Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Deu sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você, amor Faz algo tempo que você vive meus sonhos Sonhos e eu esperando Que esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? 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 Quer namorar com você Quer namorar com você Quer namorar comigo? Você tem um minuto pra pensar